Gente, tudo bem? Hoje é meu aniversário, então quem quiser me dar os parabéns, colocar florzinhas aí pra mim nos comentários, eu vou ficar muito feliz e muito grata. E hoje eu vou mostrar pra vocês, tá? Somente plantinhas que vão muito bem em clima quente. Por isso eu tô começando aqui, olha, com essa daqui, tá? Que é uma espécie aí de jasmim, né? Como é chamada popularmente, mas na verdade ela é uma pluméria e ela tem essas florzinhas branquinhas com esse centro amarelinho e tem até um leve perfume. Ela vai muito bem em regiões tropicais e regiões de clima quente e ela gosta também até de um pouco de umidade, mas é uma planta muito rústica, muito fácil de cultivar. Uma vez que ela se estabeleça no local, ela vai muito bem, tá? Você só tem que tomar cuidado na hora de manusear ela, porque ela é uma planta leitosa e o leite que sai das folhas dela e também do caule é um leite tóxico. Mas ela fica bem alta, é uma planta linda e muito fácil de fazer muda. De repente alguém faz uma poda, joga na beira da estrada, você pode levar pra sua casa e fazer a mudinha lá. Você só faz as regas nos primeiros dias pra poder acontecer o enraizamento e depois ela vai embora. Agora, principalmente na época chuvosa, é muito fácil fazer muda dessa planta, gente. E olha como ela é linda. Ela é chamada também de buquê de noiva justamente porque ela dá esses buquezinhos de flores brancas. A minha aqui tá bem jovem ainda, então tem só esse buquezinho e tem mais um ramo ali que tem alguns botões pra abrir. Mas ela fica repleta de flores em cima da copa dela. Ela chega a crescer, gente, até 3 metros de altura. E já que estamos falando de plantas perfumadas, então deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu jalapão, né? Ou maravilha. Aqui na minha região a gente chama ela de maravilha. Eu não sei como ela é chamada aí na região de vocês, mas por favor, se vocês conhecem essa planta, diz pra mim como é que vocês chamam ela, tá? Ela é chamada também de jasmin por algumas pessoas, tá? Ela tem também na variedade branca, né? Essa daqui, apesar desse tom rosa, ela também é muito perfumada, tá? É uma planta que principalmente à noite ela libera um perfume maravilhoso, tá? Chega a incomodar quem tem aí alergia, né? Muita gente tem alergia aí de perfume de flores. E ela é uma dessas plantas de tão perfumada que ela é. Então é uma planta de pequeno porte, né? É uma plantinha herbácea, uma planta de fácil cultivo, que vai muito bem em clima quente. Produz muitas sementinhas, né? Que germinam facilmente. Eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo, olha. Essa daqui é de uma sementinha que caiu aqui e germinou. Aqui também tem mais uma, olha. Tem aqui próximo da planta mãe, né? Porque aqui, o ano passado, tinha um exemplar. Desse exemplar nasceram aqueles lá. E desse mesmo exemplar, brotou esse daqui. Que nesse canto, olha, foi a mesma coisa. Olha como tá vigoroso. Olha aqui a grossura que tá esse caule aqui. Porque ela brotou, gente, direto do tubérculo que ficou dentro da terra, né? Fica aí em dormência e depois rebrota. Como acontece com muitas plantas que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. E já que nós estamos falando de planta que rebrota, né? De tubérculo, né? Batatinha que fica embaixo da terra. Então, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês como é que tá aqui, olha. A minha bacia, né? De minucalá, de um sapatinho de Nossa Senhora, né? Que é essa plantinha aqui que eu cultivo todo ano, né? Que é uma planta também que entra em dormência e depois rebrota, né? E fica linda, olha. Aqui, né, ela tá, né, nesse carrinho aqui, nessa carriolazinha feita de pneu, né? Um artesão aqui da minha cidade que fez pra mim. E tem essa bacia aqui de pneu também, né? E dentro dessa bacia estão aqui as primeiras rebrotações, né? Ficou aqui um período, eu achei até que não ia rebrotar mais, né? A gente fica com aquele medinho, apesar de saber que sempre rebrota. Mas, como vocês podem ver aqui, já tá começando aqui a tomar forma, né? Pra encher a bacia de folhagem. Assim como acontece também com os maiores, né? Olha, essa aqui já saiu uma folha. Aqui saiu uma folha também de um broto. Aqui tá saindo broto. Aqui pertinho tá saindo um brotinho pequenininho. Olha, aqui nesse cantinho também. Então, é uma planta que ela rebrota mesmo. Aqui tem uns seis brotos aqui nessa bacia de pneu também. E esse daqui tá no chão, já mostrei pra vocês em outros vídeos também, que rebrotou e que eu estou apaixonada. Está lindo. E tenho esses também, né? Em bacias menores aqui, que eu vou fazer um vídeo especificamente dele. Olha esse daqui, olha. Esse daqui já tá, ele tá até pendente aqui pra um lado, né? Porque do lado de lá tava pegando menos sol. Então, eu vou ter que colocar ele num local onde ele não fique, né? Numa parte aqui tão sombreada igual tava. Eu costumo cultivar eles aqui em meia sombra, tá, gente? Olha esse daqui que interessante, olha. Ele rebrotou, né? E aqui, olha, ele tinha uma folhinha aqui que atrapalhou ele rebrotar. Ele, a força da folha, ó, cortou a folhinha, né? A força da folha dele aqui, cortou a folhinha aqui pra poder rebrotar. E existem diversas estampas dele. Inclusive, né? Porque é nativo do Brasil, então tem umas bem variadas. Mas o que as pessoas acabam se apaixonando mesmo, né? É pelo mini calá de um branco. Principalmente quando a bacia já tá assim, né? Praticamente já está cheia de folhagem. Mas não se preocupe, tá, gente? Eu vou fazer um vídeo, conforme eu já prometi pra vocês. Fazer um vídeo mostrando passo a passo como deixar ele, assim, totalmente cheio de folhagem. Eu quero que o de vocês aí, na casa de vocês, fique assim também. E eu sei que fica porque eu também comecei com dois bulbinhos, né? Que depois foi propagando e aí plantado da maneira correta, ele se desenvolve muito melhor. Como vocês podem ver aqui, tá? Dificilmente vocês vão ver uma bacia tão cheia de mini calá de um desse jeito em outro local. E é muito simples deixar ela assim. Por isso que eu quero ensinar pra vocês um vídeo passo a passo. E aqui a nossa quarta plantinha é uma florzinha delicada de folhagem comestível, gente. É a nossa querida Majogomes, Majorgomes, Maria Gorda, como ela é chamada. Ela tem toda uma história aí que envolve a história do Brasil, né? Que serviu aí de alimento. Mas enfim, essa é uma história que eu já contei pra vocês. E pra esse vídeo não ficar longo, eu não vou contar a história dessa planta. Eu só sei que ela é uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional que era muito utilizada aí como alimento, né? Principalmente aí na época da escravidão aí do Brasil. Mas ela é utilizada até hoje, né? Por ser uma planta deliciosa. Ela só não é comercializada. Aqui no meu jardim eu utilizo ela como planta florífera porque ela é de muito fácil cultivo, gente. Ela é praticamente uma suculenta que produz essas florzinhas delicadas. E falando em muito fácil cultivo, aqui está a nossa querida Vinca, né? Que além de ser de muito fácil cultivo, é de muito fácil propagação, né? Uma planta que vai muito bem em clima quente, em locais ensolarados, né? Ou de sol parcial. E produz muitas florzinhas pra enfeitar os nossos jardins. E as cores são variadas. E você encontra, né? Em viveiros, floriculturas, até em supermercados, você encontra as mudinhas pra comprar. Aqui acho que um bichinho comeu um pedacinho aqui da flor, da pétala. E lembrando que ela pode ser cultivada em vaso também. Aqui, por exemplo, olha, ela tá em vaso, né? Tem duas cores diferentes aqui no mesmo vaso. Que eu acho linda, tá, gente? Estão sempre desenvolvendo cores diferentes dela aqui, tá? Inclusive eu tenho a roxinha também, mas tá sem flores no momento. Por isso eu vou me contentar em mostrar pra vocês somente essas daqui. Que eu já falei pra vocês, né? Que elas nascem por todo lado. Que é ótimo, né? Uma vez que você tem essa planta, você pode fazer a propagação, doar mudinhas, vender sementinhas. Enfim, fazer o que você quiser e ter ela sempre no seu jardim. Ela é bem precoce também a floração. E como eu mostrei pra vocês no vídeo do início da semana, olha, ela se propaga muito facilmente, né? Olha a quantidade de mudinhas aqui, de sementes, né? Que caíram aqui e nasceram espontaneamente onde tinha aqui um exemplar. E aqui uma rosa do deserto, que tá com uma florzinha roxinha. Já tá até meio desbotada, né? Pelo sol. Essa daqui desbota bem facilmente. Mas como vocês sabem, a rosa do deserto é uma das plantas aí que é muito resistente ao calor, né? E ao sol. Inclusive ela ama sol, tá? Aqui eu tenho uma dobrada, né? Que é branquinha, com essa borda aqui avermelhada. Que tá com bastante botões. A última florada dela foi um espetáculo, né? E eu tô esperando que essa florada aqui também seja incrível. Ela tem botões aqui, olha, por todo lado nela aqui. E algumas florzinhas aqui desse lado já começaram a se abrir. Ela tá plantada aqui, né? Numa vasilha de cozinha que quebrou, né? E aí pra reutilizar, pra não jogar fora, acabei plantando ela aqui nessa bacia. E aqui, né? Uma planta que a gente chama aqui de flor de natal ou bico de papagaio. Que eu acho linda. E que nessa época do ano é muito comum a gente comprar pra enfeitar a mesa do natal, né? Por isso aí ela é chamada popularmente de flor de natal. E eu tô apaixonada por essa cor aqui, gente. Achei ela muito linda. E essa planta é muito resistente ao sol, né? Então é uma espécie de planta que às vezes ela é comprada. E aí quando ela vai ficando meio feinha, vai perdendo essas flores, né? A gente chama de flores, mas são folhas modificadas aqui de cima. A pessoa acha que ela não vai ficar bonita mais. E sim, ela cresce. Se você cultivar ela no jardim, ela cresce, tá? Fica alta e fica linda. Provavelmente no outro natal ela vai estar ainda mais bela. Porque ela vai ter mais espaço pras raízes se desenvolverem se você cultivar ela no canteiro. Mas ela também pode ser cultivada em vaso. Eu recomendo que seja um vaso grande pra ela ficar plenamente linda. Esqueci de mostrar pra vocês, gente, essa rosa do deserto aqui que tá aberta, olha. Que é um vermelho muito intenso, muito linda. E já que eu voltei a falar da rosa do deserto, então deixa eu aproveitar e mostrar mais uma aqui. Que é muito, mas muito resistente ao sol. Ela ama sol e calor e é parente da rosa do deserto, né? É uma prima da rosa do deserto e da mesma família da Apocinaceae, que é a espirradeira. Esse meu exemplar aqui no jardim ainda é bem novo, tá? Por isso ele não tá todo espirrado de flores. Mas ele fica completamente espirrado de flores quando ele tá no auge da florada. E eu conheço três cores, né? Tem esse rosa mais escuro, tem um rosa bem bebê, que é muito lindo e tem também uma branquinha. Você encontra mudas pra comprar em viveiros e floriculturas e eu te garanto, é uma ótima aquisição se você mora em região de clima quente, tá? Porque é uma planta muito resistente. Vocês podem ver que até a folhagem dela fica super bonita, mesmo ela estando aqui, olha, em sol pleno e muito calor. E como eu dei muito mais ênfase nas flores, então agora pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês a Zamiocuca, que é uma planta também que é muito utilizada, né? No paisagismo, na ornamentação, como planta decorativa. A minha aqui tá bem empurreadinha, tá, gente? Porque ela tá na área externa, tá? Mas é uma planta de sombra, preciso lembrar pra vocês. A próxima chuva que der aqui, eu vou deixar ela tomar uma chuva pra ela se, né, tomar banho aí naturalmente, sem precisar eu limpar as folhas dela. Quando eu limpo, eu limpo só com um paninho úmido em água mesmo, tá? Que é uma planta suculenta, tem essas folhas bem carnosas, né? Muito resistente, gosta de pouca água, já que ela tem ainda uma batata também, né? Entre aspas, uma batata dentro da terra, onde ela retém já nutrientes e água. Então, por isso, ela é uma planta bem resistente. Ela só não pode, gente, sofrer encharcamento. Porque ela já tem essa batata que retém umidade, então ela acaba apodrecendo aí as raízes e a batata se você encharcar ela. Se você é daquelas pessoas, tá, que tem mania de encharcar as plantas, então vá com calma com a sua zamiocuca, tá? Porque ela é uma planta que é muito resistente à falta de regas e não é à toa. Ela prefere, né, pouca rega do que você exagerar. A minha aqui mesmo, tá, eu nem tenho, assim, um dia certo para regar ela, não. De vez em quando eu venho aqui e jogo uma aguinha nela. E como vocês podem ver, né, ela tem um brilho belíssimo, que é natural e típico, né, dessa espécie. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, né, e vou finalizar esse vídeo aqui com essa lágrima de Cristo vermelha, tá? Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Se for, compartilhe o vídeo. Deixe nos comentários a cidade que esse vídeo chegou. Um beijão para vocês. Até o próximo vídeo, a próxima dica. E não esqueça de deixar os parabéns para mim aí nos comentários. Beijão!